Desse jeito novamente, cê ligou? Vai segurar no moleque! De Hand Rover, Evoke, na pista eu arraso Pro Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar De Hand Rover, Evoke, na pista eu arraso Pro Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar Mas vai passar, hein? E aí, dá licença, suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave Já peguei as chaves da mansão do Guarujá Com orgulho, uma felicidade, meus moleque, tudo na vila de nave Diferentes modelos pra poder acelerar Falando em modelos, umas brigam e puxam cabelo Pra sempre estar presente no nosso bem-estar Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro Um, dois, três, joga as duas mãos pro Ad Hand Rover E vou que na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar O pior é ter que ouvir de alguns dedos sujos que a gente não presta Porque segunda, segunda, é nós nas festas Isso é o que nos resta, pra mim, pra minha gangue Ainda mais depois que eu lancei meu novo Mustang Da cor vermelha o sangue, pra chama atenção De longe e bem distante, enxerga a condição Nos vê pique um cifrão de desenho animado Só em seu R pra poder estar do lado É nós que tá pesado, satisfação total Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo mal De Hand Rover, evoque na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar De Hand Rover, evoque na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso Aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar De Hand Rover, é nós que tá, tá ligado? No pique do Red Bull Camarote fechado e champanhe pra estourar